3, 2, 1, gravando! Olá galerinha, hoje nós estamos aqui em 360 graus num bairro muito conhecido aqui na Flórida pertinho de Orlando, chamado Celebration Vambora! Olha gente, o bairro não é nada modesto, né? Nós estacionamos nosso carro ali na frente Oi galera, nós estamos aqui na cidade de Celebration para quem não sabe, Celebration está aqui ao lado da Disney e segundo o que consta, antes era tudo controlado pela Disney e depois de uns anos para cá que foi feito, vendido particularmente Gente, como vocês podem ver, aqui em Celebration tudo é seguido a mesma regra segurança total e as casas elas têm sempre o mesmo padrão de pintura a grama, a parada e o que vocês verem aqui, olha é que não tem grade, é totalmente aberto parece que está tudo vazio é um bairro super tranquilo e não é à toa que algumas celebridades escolheram esse local para passar as férias aqui em Orlando que na verdade é Celebration é uma cidadezinha que está próxima de Orlando celebridades como Xuxa, Silvio Santos entre outras más que escolheram essa tranquilidade para viver ou para passar as férias dizem que aqui em Celebration todo mundo tem que seguir um padrão não pode ter ruído na rua, buzina e olha, as casas sempre tem que estar em manutenção e é difícil você ver grades gente, vocês já imaginaram os Estados Unidos dos filmes? aquele padrão dos filmes americanos? pois se você quer conhecer esse local que você sempre aparece nos filmes olha, é aqui, ao lado de Orlando em Celebration dá um detalhe aqui olha o detalhe nas caixinhas dos correios são todas padronizadas e a tranquilidade também olha, de porta para a rua olha, e se você tem muitos milhões guardados e não sabe o que fazer você pode comprar essa casinha aqui em Celebration e visitar o Mickey e a nossa missão agora, galera é atrás da casa dos famosos brasileiros aqui em Celebration Robert já comprou a sua casa aqui, né? eu ainda vou comprar a minha vamos embora? estamos chegando olha aqui, galera o jornalzinho no chão né? como estamos na época do Valentine's Days tem toda uma homenagem também eu tive um sonho de conhecer, assim, esse lado americano esse lado que a gente vê nos filmes, né? e assim, Orlando também tem mas aqui em Celebration é super comum e o legal que aqui não é condomínio fechado, não aqui tem acesso ao público achamos outra casa, assim né? para a venda e como eu falei antes, né? se você tiver alguns milhões aí guardados sem saber o que fazer olha que bonita é só para investir, né? bom investimento e aí, Luiz está gostando da caminhada aqui por Celebration? muito esse é um sonho bem sem Celebration encontramos a primeira casa aqui com grades mas como vocês podem ver é decorativa não é para proteção né? olha o detalhe dessa casa olha ali no fundo o quintal da casa é uma lagoa e a frente da casa também quando você estiver naqueles dias tristes senta nesse banquinho aqui, ó e espera passar o dia olha que linda essa, gente é outra outra grade cerca aqui, ó decorativa gente, aqui é cada mansão e olha e nós comuns aqui passeando olha que espetáculo de casa carros carrões assim abertos estacionados nas ruas um porte caminhando assim tranquilamente aqui por Celebration nós estamos aqui, ó em frente da casa do nosso patrão, né? o grande Silvio Santos né? e uma linda casa aqui deve ter gente lá, né? porque as bicicletas estão aqui, ó na rua é linda, né gente? e nada mais, nada menos aqui, ó a poucos metros da frente da casa do Silvio Santos tem aqui a do Jorge Benjor né? é isso aí, galera espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio por Celebration aqui na Flórida e quando vocês quiserem dá uma passadinha por aqui passe o dia aqui, ó é aberto ao público, né? muitos turistas vêm pra cá eu vou ficando por aqui né? eu vou ver aqui com o meu vizinho a Bravanel e é isso aí, gente vem pra Celebration vem pro mundo galera do Vim pro Mundo aqui é a Nayar Azevedo grande besta vem pro mundo 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 vem pro Mundo